Rano, 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 coloca o capacete que lá vem, thedrata! Se retona, meu DJ! Raipadas, danadas Elas chegando na cena São todas poderosas Viciadas sem problema Estão iludindo a cidade Elas não são brincadeira Todas carinhas de beijo Mas gostam da bagaceira Com um drink de guarda-chuvinha Mas não se engane não Elas são todas delicadas Mas adoram o parede Oh, bebê É a verdade que tá no comando Macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Lute Cheirosas, gostosas Elas chegando na cena São todas poderosas Viciadas em problemas Estão iludindo a cidade Elas não são brincadeira Todas carinhas de beijo Mas gostam da bagaceira Com um drink de guarda-chuvinha Mas não se engane não Elas são todas delicadas Mas adoram o parede Oh, bebê É a Ludmilla que tá no comando Macetando, macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, macetando Macetando, macetando De ladinho, coraçãozinho Coraçãozinho, pra quem tá filmando Brita o solinho de mamãe Ah, bebê É a bebê que tá no comando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho Manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando O Príncipe do Gato É o rio, 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 é o rio É o rio, é o rio, é o rio A gente traz o Mário do Pô Márcio Se tu olha meu DJ A gente traz o rio pro povo O balanço que a favela gosta O crew que toma seu corpo Que representa a voz do maloca Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar Vou botar pra virar de novo Vou botar pra virar Bota pra virar balanço Pra virar suica Eu quero virar de novo Vou botar pra virar Bota pra virar balanço Pra virar quebrador Vou botar pra virar de novo Sai do chão Bota pra virar 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 Eu disse no balanço No balanço No balanço No canário No balanço No balanço No canário Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Bota pra virar Eu disse no balanço No balanço No balanço No canário No balanço No balanço, no balanço do canal Quando nós estiver passando, não precisa se assustar É o balanço que vem da rua, deixa o grube te levar Quem não sabe dançar se balança, o importante é se expressar Então sobe fogo que agora é hora que eu vou botar pra virar Vou botar pra virar de novo, vou botar pra virar Bota pra virar, bota pra virar No balanço, no balanço, no balanço do canário No balanço, no balanço, no canário No balanço, no balanço, no canário No balanço, no balanço, no balanço Quebra, bota pra virar Da lei Vai, pô, pô, pô Que venha o carnaval Dez anos de pipoca do canário E vem o carnaval Chama que é negona Chama que ela faz Chama que é negona Chama que ela faz É com um pé na frente, outro pé atrás Assim que ela faz É com um pé na frente, outro pé atrás Assim que ela faz Ela botar pra perder Ela chega pra causar Ela disse que é negona E que nela ninguém dá É com um pé na frente, outro pé atrás Assim que ela faz É com um pé na frente, outro pé atrás Assim que ela faz Chama que é negona! Chama que é lá faz! Chama, chama que é negona! Chama que é lá faz! O swing diferente, o sorriso iluminado Ela traz do vento a magia e o poder do seu gingado É um pé na frente, outro pé atrás! É isso que ela faz! Pé na frente, outro pé atrás! É isso que ela faz! Chama, chama que é negona! Chama que é negona! Chama que é negona! Chama que é lá faz! Se você quer aprender, você tem que requebrar! Dá um passo para frente, deixa a negona te ensinar! Pé na frente, outro pé atrás! É assim que ela faz! É com um pé na frente, outro pé atrás! É assim que ela faz! Chama que é negona! 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 pariu Isso que é uma capacidade Mat cider Se vira o celular, DJ Ponha o teletron E quando tá no paredão Ela perdeu o som no tало Faz biquinho, olha pra mim Desse jeito, é umaвиг cherry Ela me deixa doidinho, mexe a raba bem gostoso quando toca o meu solinho E com jeitinho saliente, ela me deixa doidinho Mexe a raba bem gostoso quando toca o meu solinho E com seu ex ela brigou, saiu logo de casa Foi morar com as babadinha pra dançar, cair na farra E quando tá no paredão, ela pega o som no talão Faz biquinho olhar pra mim, desse jeito eu me acarro E com seu ex ela brigou, saiu logo de casa Foi morar com as babadinha pra dançar, cair na farra E quando tá no paredão, ela pega o som no talão Faz biquinho olhar pra mim, desse jeito eu me acarro E com jeitinho saliente, ela me deixa doidinho Mexe a raba bem gostoso quando toca o meu solinho E com jeitinho saliente, ela me deixa doidinho Mexe a raba bem gostoso quando toca o meu solinho Não meu filho, de novo esse samba E você quer o que? Ah, é um porró, né? Mas também não é isso aí não, bota uma ligeirinha, bora lá Atualizado, tô pegado, tô tomando Oi, rapaz, miserável, acertou de noia Ai meu Deus É, chegou na dois Bota mais um no paredão, cachorro O armamento dela É a bunda dela O armamento dela É a bunda dela Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Parece uma pistola Uma metralhadora Bazuca Granada Quando ela hipna a bunda e começa a atirar Hospita Impulação A tirou Pasco 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 Isso, gostoso, vai, vai Bota no solo, no solo, no solo, isso Chegou o seu momento, seu momento é agora e pina a bunda A sua bunda é a arma e você vai tirar É terra mundial, não é mundial, não é mundial E isso, ó, 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 ó Caraca Parece uma pistola, uma metralhadora Bazuca, bazuca Parece uma pistola, uma metralhadora Bazuca, bazuca Quando ele pina a bunda e começa a atirar Isso, não para, não para, menina E pitou, atirou, braço E pitou, atirou, braço Vai! FIRE! Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, dança, dança, até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar O olho esquerdo, o olho esquerdo Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som, Pedrinha Moraes Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som, Deixe o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte fogo, dança, dança, até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar O olho esquerdo, o olho esquerdo, o olho esquerdo Pô Pedrinha Moraes fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som Quak, e a festa não? Qua, época uma imagem que vai jogar Pô Pedrinha Moraes fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som, Pedrinha Moraes Coloca o capacete que lá vem pedrada Márcio Dretona meu DJ Vem morenice a desfazer a moreno que 15 minutos de sentado faço você se iludir Vem morenice a desfazer a moreno que 15 minutos de sentado faço você se iludir Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vem morenice a desfazer a moreno que 15 minutos de sentado faço você se iludir Vem morenice a desfazer a moreno que 15 minutos de sentado faço você se iludir Vem morenice a desfazer a moreno que 15 minutos de sentado faço você se iludir Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vai, vai no tomatoma Vem morenice a desfazer a moreno que 15 minutos de sentado faço você se iludir Vai, vai no tomatoma 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 Os santos aceitam o respeito É os avançados, irmão Lancei esse solinho que vai te hipnotizar Desce o solinho que vai viciar Quando eu mandar ele chorar, convoco o macho Se retorna, meu DJ Desce top no pontinho, na sequência eu sem parar Dembili, bota o cavaco pra chorar Mandei, meu cavaco a chorar E pina essa bunda E pina, e pina essa bunda Então tô sentada, e pina, e pina essa bunda Só cachorra, vaca, bunda Senta devagar, senta, senta devagar Senta na cabeça, cuidado pra não masgar Cuidado pra não masgar E pina essa bunda, 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 bunda Só cachorra, e pina essa bunda Bate, 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 bate Bate, 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 bate E pina, e pina, e pina essa bunda Bate, 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 bate Bota, bota, bota pra eu descer Que a mão não tem medo Bota, 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 bota Lancei esse solinho que vai te hipnotizar Desce gostosinho, cuidar, tu vai viciar Quando eu mandar ele chorar, convoco todos pra jogar Desce, sobe num pontinho, na sequência sem parar Desce, sobe num pontinho, na sequência sem parar Dembili, bota o cavaco pra chorar Potei, meu cavaco, chorar E pina essa bunda E pina, e pina essa bunda Então tu senta, neta, neta E pina, e pina essa bunda, sua cachorra vagabunda Senta devagar, senta, senta devagar Cuidado pra não machucar, cuidado pra não machucar E pina essa bunda, 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 bunda Soca a churra E pina essa bunda, 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 bunda E pina essa bunda, bate, 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 bate Bota, 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 bota pra descer Que o mal não tem medo Coloca o capacete que lá vem pedrada Márcio Retona meu DJ Vai Gato Martins É Padoca, Padoca, Padoca no Végar Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brotei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De juju na facinho, a lacocha importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer sem favor Hoje a noite eu vou te deixar louco Bota o house na língua, amor Que mina simpática Me olhou de canto quando eu brutei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jojo na facinho a la coxa importada Veio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Comandar uma proposta que não dá pra recusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer seu favor Que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Tu causa da língua 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 Não preciso desse tempo E cruadão de uísque no modo pitipo bravo E cruadão de uísque no modo pitipo bravo Busca pelo dela Pitipo raivado 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 A cinco produções A cinco produções Essa parada no paredão vai dar o que falar, hein? Balança pra cá, balança pra lá Balança pra cá, balança pra lá Busca pelo dela Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Balança pra cá, pitipo Seu rapaz, seu rapaz Ibra, ziba Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo raivado Pitipo, 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 Pitipo Ao finalizar, sonho, sonho, sonho Isso vai dar uma agonia aí, já tô vendo Coisas de adulto Eu gosto disso, é muito adulto Vou mandar um refrão, não preciso de citrato Vou mandar um refrão, não preciso de citrato E cruadão de uísque no modo pitbull brabo E cruadão de uísque no modo pitbull brabo Pitbull raivado Pitbull brabo Pitbull brabo Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Pitbull raivado Poxa vida, hein Esse solinho me lembra alguma coisa Cheirinho de sucesso, tá ligado? Papazones, Sambacana e Alegra Japa Daquele jeito, essa é Rit, meu bem Vambora! Se retona, meu DJ Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixava todo bagunçado Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixava todo bagunçado Eu tive um amor Tive um lovezinho Amor tão bonito Mas que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimbendo no ovidinho Que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimbendo no ovidinho Eu tive um amor Tive um lovezinho Um amor tão bonito Que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimbendo Ai Que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimbendo Eu vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixava todo bagunçado Mas vou te contar um segredo É coisa do meu passado É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixava todo bagunçado Eu tive um amor Eu tive um amor Tive um lovezinho Amor tão bonito Que sentava, galopava, rebolando gostosinho Mas que sentava, galopava, rebolando gostosinho E que sentava, galopava, rebolando gostosinho E que sentava, galopava, rebolando gostosinho Botava fogo na cama, gimbendo Sucesso, bebê Coloca o capacete que lá vem, pedraga Márcio Se torna, meu DJ